Alô meu Pernambuco Por um violão, dançar forró colado, bebendo cachaça, pra acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão, eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão, eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Vou sair da cidade, vou morar no mato, trocar o tchu a tchu, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda, meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, budina, perneira e gibão, trocar o meu piano, por um violão, dançar forró colado, bebendo cachaça, acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão, eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Eu tô comprando gado, vou vir a fazendeiro, selar um bom cavalo, entrar na vida de vaqueiro A minha vida agora é botar boi no chão, eu vou pra vaquejada, disputar com safadão Alô minha galera, maçã de Guaraci, pernambuco! Eita minha galera, meus vaqueiros diferentes! Balada com o vaqueiro, não tem garganta seca, as gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco, vaqueiro tá no pipoco, vaqueiro tá no pipoco! Vaqueiro é uma top de linha do meu Brasil! Cê é repertório novo, hein? Sextou e o WhatsApp, o vaqueiro tá chamando, é as meninas convidando pro piseiro Todo FDS é duplo, já virou rotina, o fluxo é na boate com o vaqueiro e as meninas E quando acaba a noite, ainda rola um strip, tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro dentro da minha suíte! Balada com o vaqueiro, não tem garganta seca, as gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco, vaqueiro tá no pipoco, vaqueiro tá no pipoco! Balada com o vaqueiro, não tem garganta seca, as gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco, vaqueiro tá no pipoco, vaqueiro tá no pipoco! Vaqueiro é uma top de linha do meu Brasil! Vamo dançar com o Robinho! Cê é repertório novo, gravação W Studio, bora pica-pal! Sextou e o WhatsApp, o vaqueiro tá chamando, é as meninas convidando pro piseiro Quando o FDS é duro, já virou rotina, o fluxo é na boate com o vaqueiro e as meninas E quando acaba a noite, ainda rola um strip, tem vaqueira só no pelo Dançando pro vaqueiro dentro da minha suíte! Balada com o vaqueiro, não tem garganta seca, as gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco, vaqueiro tá no pipoco! Vaqueiro tá no pipoco, balada com o vaqueiro, não tem garganta seca, as gatinhas vão tomando e jogando a rabeta Desce aqui pra nós, tiro aqui, gelo de coco, vaqueiro tá no pipoco! Vaqueiro tá no pipoco! Uh, meu patrão! Bora dançar, vaqueirama! Meu patrão, Marcos Pressão! Bora, menino! Uh! Na aliança eu dei um fim, é o que eu falei pra vida a dois, tchau obrigado, tchau obrigado! Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois, tchau obrigado, tchau obrigado! Uh, papai! Mais um sucesso pra galera, puxa vaqueiro! Tchau obrigado, tchau obrigado! Na aliança eu dei um fim, é o que eu falei pra vida a dois, tchau obrigado, tchau obrigado! Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois, tchau obrigado, tchau obrigado! Uh, sucesso, menino! Tchau obrigado! Tchau obrigado, tchau obrigado, tchau obrigado! Tchau obrigado, tchau obrigado! Na aliança eu dei um fim, é o que eu falei pra vida a dois, tchau obrigado, tchau obrigado! Agora é só um contatinho, já tô pegando e depois, tchau obrigado, tchau obrigado! Tchau obrigado, tchau obrigado! Foi no forró de vaquejada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, com coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Uh! Oh, raqueiro, raiva, uniforme, né? Foi no forró de vaquejada, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, com coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaqueirão da porra, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, com coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Foi no forró de vaqueirão da porra, que eu perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra, virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado, com coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra, o vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente e não estranho, e a mulherada se apaixonando Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti